E aí, alô guys! It's a MiniFishMan! Bem-vindos no Livestream! Leather Friday! Onde vamos jogar Heroes of the Storm! Fazer aquele brawl semanal e abrir... A coisa... Como é que chama? Loot Chest! E depois fazemos para o seguinte, tá bem? É só um joguinho, portanto não custa nada! O brawl desta semana é Braxis Outpost! Como é normal eu trazer-vos sempre o brawl da semana! Em todos os jogos da Blizzard! Bem, no Overwatch não é Brawl mas é Arcade Modes! Mudam-se manualmente! Não sei se percebem, não é? E há novidades! Porque neste momento está a haver a Blizzcon! E basicamente até dia 16? Jogo eu? Bom, até dia 6? Até dia 6 não! Se calhar até dia 6 mesmo! Bom, se forem ao site da Blizzard e fizerem uma conta! Se é que já não têm! Porque existem muitos jogos gratuitos! Que é precisamente alguns dos jogos que terá agora na Blizzard Friday! Têm a possibilidade de fazer download gratuito do jogo Destiny 2! Which is very nice! Eu agora já tenho Destiny 2! Tenho de fazer um tryout desta cena! Portanto aproveitem! Se não têm o Battle.net! Saquem! Vão ao browser! Façam só lá o check de dizer que querem o jogo! Não precisam desinstalar logo! Destiny 2 não é tipo um ganda game! O 1 teve muito sucesso mas o 2 não é tipo... OP! Acho eu! Apesar de eu ter nunca o joguei! Já o tinha antes para a Playstation! Mas não é que eu curta muitos shooters na Playstation! Talvez no PC lhe dê um test drive! Mais ou menos é um jogo gratuito! Um jogo que não é propriamente barato! E que podem tê-lo gratuito! Para jogarem e para tipo... Curtirem as cenas e tal! DRIFLE! Como é que é? Está-se bem? E olha DRIFLE! Aproveita! Se tens Battle.net! E eu sei que tens! Vai lá buscar o Destiny 2! É uma prendinha da Blizzard! Por causa da Blizzcon que está a acontecer neste momento! Mas já saiu o anúncio de algumas cartas de nova coleção! De Artstone! E mais anúncios como o Diablo Mobile! Que parece interessante! E o remake de um dos meus RTS preferidos! Que é... Posso levar Healer! Que é... O COIS! O... 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 Warcraft F3! Curto bem este jogo! Eles fizeram um remake! Para meter os gráficos mais fixos! Não é que eu vá... Jogar! É onde soube para dar! O jogo é 20 ou 30 euros! Mas apetece estar a dar... 30 euros por um jogo que eu já joguei! Que dei a volta! E eu joguei mais por uma vez! Uh... Mas mais novidades virão! Certamente! Da Blizzcon! É uma questão de ficarmos atentos! A ver se há alguma... Coisa bacana! A boa coleção de Artstone interessa-me! O jogo Destiny 2 gratuito. Também me interessa. Ok, eu não sei o que é que isto faz mas pronto. Isto é passivo. Bem, agora vou-me mais é concentrar no jogo. Isto é tipo arame. Ok, eu pensei que aquilo era insparável. Ok, eu não sei o que é isso. Ok, eu não sei o que é isso. Esta gacha é muito boa. Ok, eu não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Ok, eu não sei o que é isso. Oh, porra. Ok, eu não sei o que é isso. Ok, temos que controlar. Como é que é? OMG Skylar, está-se bem? Eu estou muito concentrado. Não! Ah, consegui salvar que mara de foca. Merda, não consegui salvar aquele. Continua a ver o seu trabalho aqui. Estão prontos para ação. A Inquisição. Estão prontos para ação. Está um pouco mal. E também... E também... Mais novidades vão acontecer, não tarda nada. Portanto, eu curto todos os games porque é que eu faço o Blizzard Friday. Na verdade curto bastante todos os games da Blizzard. Por isso é que mais tarde ou mais... Merda! Mori! Este é o novo herói, eu não sei o nome dela. White Mane. Por acaso é uma healer muito bacaninha. Upon reaching to stacks of desperation. Ganhos healer. Nunca joguei muito com ela. Até deve ter a nível 1 ou 2. Prefiro evoluir os poderes. Depois ninguém me mata aquele. A Inquisição. A Inquisição. A Inquisição. A Inquisição. Ok, não está a dar. Isto até estava equilibrado a principio. Para manter você. Oh, shit! Eu não sei qual é o tamanho do game, mas o game não é muito grande. Apesar de ter muitas coisas, tanto nível de heróis, como modos, o que é tipo, na minha opinião de uma cena bem melhor que o LoL e isso. Ok não, eles estão com tanques e tal, é um bocado fudido. Nós ainda não temos ulti. Oi, ulti! Vai atrás dos gajos. Ah, nice! Como bem agora puxamos um bocadinho. Ah. Ah. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.